A CELINE e a ALICE são vizinhas e melhores amigas, inseparáveis. Os maridos das duas também são amicíssimos, se dão muito bem. E cada uma delas tem um filho pequeno, os dois da mesma idade, e os dois meninos também são amicíssimos, igualmente inseparáveis. Para todos os efeitos, é um retrato da harmonia. É o início dos anos 60, e as duas moram naqueles subúrbios perfeitos, com casas perfeitas, e são, aparentemente, donas de casa perfeitas e felizes. Aparentemente. Uma das graças de instinto materno que está em cartaz nos cinemas é justamente o quanto essa fachada pode esconder de neurose, de frustração, de arrependimento, de infelicidade. E todas essas coisas vão vir à tona com ferocidade quando acontece algo que tiraria qualquer pessoa, por mais equilibrada que fosse, do juízo normal dela. O que acontece é algo que vai mexer de maneira visceral com o que, para cada uma delas, significa ser mãe. É algo que vai dar margem também a imensas quantidades de culpa. E essa culpa vai ser distribuída de maneira não necessariamente proporcional, não necessariamente justa, entre todos os participantes dessa história. Mas é uma culpa corrosiva, destrutiva. Instinto Materno é dirigido pelo francês Benoît Delhomme, que é um diretor de fotografia muito experiente, mas que aqui está fazendo a estreia dele como diretor propriamente de um longa-metragem. E o filme é a versão franco-americana de um filme francês chamado Duel, um filme de 2018. Eu não assisti o filme francês, não consegui encontrá-lo, infelizmente. Então, vou ficar devendo para vocês e para mim mesma a comparação entre o original e a versão. Um aspecto que certamente está preservado do original francês é o duelo entre as duas personagens e as duas atrizes. A Anne Hathaway fazendo a Celine e a Jessica Chastain fazendo a Alice. Eu gostei bem mais da performance da Jessica. Eu acho que as emoções dela são mais reconhecíveis, soam mais verdadeiras, mais genuínas. A Anne tem bons momentos aqui, às vezes até ótimos momentos, mas, no geral, a composição dela vai caindo em algo tão forçado, tão estilizado, que, a certa altura, eu não conseguia mais acreditar na personagem, acreditar nela dramaturgicamente, digamos assim. Eu acho que isso é, em grande parte, efeito da maneira como o filme é conduzido. Ele tem a mecânica de um melodrama de suspense, um gênero que pode ser muito satisfatório. Já rendeu alguns clássicos da história do cinema, principalmente nos anos 50, em que ele foi muito explorado. Mas a palpitação dele não é real. Ele mais cria curiosidade do que tensão. A gente quer saber o que vai acontecer para quebrar aquela harmonia, porque é óbvio que ela vai ter que ser quebrada. A gente quer saber o que vai acontecer depois disso, como as coisas vão se desenrolar. A gente quer saber até que ponto elas vão chegar à medida que o negócio vai enlouquecendo. Mas, apesar da situação que apelaria tão facilmente aos sentimentos da gente, eu mesma não consegui me envolver totalmente. Ficou faltando um não sei o que ali para eu me aproximar realmente do filme e daquelas duas mulheres. Mas é muito bem produzido, é dirigido com competência, tem as duas atrizes, tem ótimos atores também no papel dos maridos, o Josh Charles de um lado e o Anders Danielsen Lee do outro, um ator que eu gosto demais. E um dos meninos, o Théo, me deixou super intrigada o tempo todo, porque acho que até o final eu não consegui decidir se ele estava agindo de maneira normal, o que se esperaria diante de tudo aquilo, ou se ele também estava um pouco fora da casinha. Agora, intrigada mesmo, eu sou é para ver o original francês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho